Quando te conheci, subias para mim e falavas de ti E agora pergunto, tu dizes que não é nada E sonhas acordada com uma história encantada Tu não sentes, tu não tens mais nada para me dar E até já impliques como eu inspirar E essas lutas que tens marcadas no teu rosto São a história do mar e o do pijacão Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti a história do mar E meuкольку se ele abertou a vitória E tu és apenas, tu deixe, eu senti, eu нет É você, eu só sou, eu nunca quero mais Eu nunca quero mais Eu nunca quero mais Eu nunca quero mais É você, eu só sei É você sim, é quem me enriquece És o meu, eu vou te bater já postar E sempre na nossa tela prestis O meu e-mail é que eu sou, meu bazo de graça Mas você é o seu grupo que te penetra Por me centros lá e até o lá Pois adios com o caminho porque quero que me matar E as duas algumas xixas Amarcar as duas dorelhas com o meu rosto Só o som e a mano do enforcão E já os subi, eu subi Da vida é de lá Eu vivo em suplidor Eu não acho que eu não te quero mais E a extensão das filhas de humanidade Eu não só tenho a sensação Eu não te quero mais 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 E é a primeira vez, está aí no ano, que a Vanessa Silva volta a estar connosco. É aqui, senhoras e senhores, que é a nossa cidade. E é uma vez, está aí no ano, que a Vanessa Silva volta a estar com as mudanças.